E aí galera, beleza? Aqui é o Xisto aqui, fazendo mais um dropzinho rápido aqui Só pra falar aqui sobre esses dias atrás, especificamente no dia 29 desse mês O Falling, o Gabriel Toledo, o Vale, o vulgo verdadeiro Ele recebeu uma ligação do presidente, recebeu uma ligação do Bolsonaro Acredite se quiser, hoje o Jair Bolsonaro me ligou para mostrar que está avançando no que se refere aos impostos na área de game em geral Já pensou a gente conseguir a ajuda do presidente para trazer um Major aqui para o Brasil? Aí colocou um emote rindo ali Mas por que eu estou fazendo esse dropzinho rapidinho falando sobre esse assunto aqui? Embora eu já vi que teve o cara lá do Xbox Mil Grau, que já fez um vídeo falando sobre esse assunto Falou muito bem O Vini, do Nube Opressor também, já fez um vídeo falando sobre esse assunto aí Falou muito bem, principalmente O Vini, eu recomendo muito você ver o vídeo dele, né? Que ele mostra lá, o vídeo lá do Leon, né? Do Cabiçulinha lá Que falou que, ai, essa redução dos impostos vai prejudicar A indústria dos games no Brasil Cara, eu não sei que indústria, cara Porque, para a gente conversa, a maioria Eu posso dizer, acho que todas Empresas que tem no Brasil Que produzem algum jogo A maioria é tudo empresa indie E quando eu falo de empresa indie É empresa que, tipo assim, não chega a ter nem 50 funcionários direito, cara Entendeu? Se tiver, tipo, 10 funcionários é muito Funcionários que eu falo, pessoas trabalham na empresa Então, assim E, cara, aqui no Brasil, infelizmente, sim, cara Ainda não tem nenhuma grande indústria de games no Brasil Não tem, cara Por quê? Porque durante anos e anos e anos Aqui nessa porra desse país Nunca teve nenhum governo Ninguém Entendeu? Ninguém do governo Que realmente se importasse Né? Aí Com A área de games aqui no Brasil Embora Durante O governo da Dilma E coisa e tal Eu vi que houve aí alguns investimentos Na área de games aqui no Brasil Só que Esses investimentos É uma parada Meio estranha Tá ligado? Porque, assim Tem algumas empresas que eu vi Que recebeu determinado valor de investimento Que realmente os caras fizeram lá o jogo E tem empresa aí que, meu irmão Eu até hoje não vi em porra nenhuma do jogo Tá ligado? E um detalhe O valor de investimento que os caras receberam É um valor muito alto Pro jogo que eles produziram Tá ligado? Tipo assim Sabe? Então, tipo Pô O cara fez um jogo Muitas vezes Um negócio Meia boca O investimento do jogo Foi, tipo 200 mil 400 mil E tem jogo Que recebeu até mais do que isso Tá? Se você estiver duvidando Do que eu estou falando aqui Eu vou deixar um link Aqui na descrição E na época Eu acho que foi 2016 O governo Na época Que eu estava A Dilma do governo O governo Investiu Mais de não sei quantos Milhões de reais Na área de games E em várias empresas diferentes Então Eu vou deixar esse link aí Aí nos Que está Que está Na notícia Lá do blog Do Fabio Do NoClick Deixar na descrição Do vídeo Se vocês quiserem ver Quais são Essas empresas Quais são Os nomes Dos jogos Que receberam Esses investimentos E etc E tal Aí vocês vão ver Que tem jogo Que realmente Já foi lançado Que está Aí na Steam Em algum lugar E tem jogo Que meu irmão Você simplesmente Até hoje Nunca ouvi falar nada Né? Só que aquilo Cara Tipo assim Recebeu investimento Fez o jogo E tá Mas Aí eu pergunto Muita gente conhece Aquela determinada empresa Ali Ou aquele determinado jogo Ali Não Né? Por que que não conhece? Porque Cara É aquilo O jogo Foi uma coisa Muito atraente Velho Porque aquilo É A gente aqui no Brasil Durante anos E anos E anos Né? A gente vem recebendo Mais jogos Estrangeiros Né? Do que Jogos Assim Do próprio País Né? Então assim Todos os jogos Praticamente Até MMO Se você joga MMO no PC Aí Ou no console Enfim A maioria Desses MMOs Todos eles São estrangeiros Nenhum É brasileiro Só Tem Só tem Um MMO Que eu já Vi Que realmente Esse é 100% Brasileiro Só que ainda Os caras Nem sequer O jogo Tá em fase Beta O jogo Tá no Alpha Do Alpha Tá ligado Que é O Profane Né? Que tá sendo Feita por uma Empresa brasileira Também Indie Obviamente Né? E os caras Realmente Estão fazendo Esse jogo Do zero Né? O MMORPG Completamente Do zero Ou seja Estão fazendo Na 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 Nenhum Deles Lá Não sei se É o Night Enfim Né? Ou seja Eles estão Fazendo Um negócio Realmente Todo Do zero Né? E não Sei lá Literalmente Meio que Dando um Control C Control V Como tem Algumas Empresas De jogos Indie Por aí Que literalmente Copia Tipo Um outro Jogo Já existente Só muda Ali A Qualidade Dos Sprites Muda Uma coisa Ou outra Saca? Mas tipo Você vê Que é o Mesmo Outro A cópia De um Outro Jogo Ali Saco Então Assim Enfim Então Assim Falar Que Tem uma Grande Indústia De Games Não Não Tem Não Tem Infelizmente Não Tem Tá Brasil Principalmente Quando se Trata De 100% Brasileira Que Cria Produz Desenvolve MMO O Brasil Nem sequer Tem estrutura Para isso A estrutura De internet Do Brasil É uma Merda Né Então Assim Para poder Ter realmente Uma empresa Decente De MMO Cara O país Tem que ter Infraestrutura De internet Boa Né É por isso Que por exemplo Muitos Desses MMOs Que você joga Vem da Coreia do Sul Por quê? Porque na Coreia do Sul Meu amigo Eles já Produzem Né A primeira Empresa De MMO Que surgiu Na Coreia do Sul Chamada Nexon Que muita Gente Com certeza Já ouviu Falar Essa empresa Para quem não Sabe Ela existe Desde 1994 Então Ou seja Desde 1994 Que a Coreia do Sul Já tem Estrutura Decente De internet Né Lá Então Ou seja Desde 1994 Para cá Que a Coreia do Sul Já tem Estrutura Decente De internet O Brasil Até hoje Ai Ai Cara Até hoje Tá nessa Pindaíba De estruturas De internet Ai Né E obviamente Todo mundo Já sabe por quê Né É só você Analisar os Governos Anteriores Ai Né A gente teve Mais de 20 anos De governo Que só Que só Que saber De roubar Né Aí O povo O povo O tempo Inteiro Né Então Falando Que o Bolsonaro Vai fazer Um milagre Coisa E tal Não 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 É isso Mas Você Pou Você Pegar Um período De um Governo Que a gente Só tomou No cu Só O pessoal Só roubou Do povo Fala Que Ai Tirado Os pobres Coisa Nenhuma Na verdade Eles querem Foder Até a Porra Do rico Né E aqui Se você Complicar A vida Do rico O rico Ele não Vai ter Como Ajudar O pobre Né Ou seja Não vai Ter como Empregar O pobre Para o Cara Poder Ter dinheiro E ter As coisas De Na vida Mas Enfim Continuando Aqui Aí o Fallen Foi Né E comentou Isso aqui No twitter Né Aí tem Um Víde De 30 Segundos 31 Segundos Falando Com o Bolsonaro Né Não Dá Para Entender Muita Coisa Porque Né Foi Um Víde Assim Gravado Meio De Longe Tal Mas Vou Deixar Um Link Desse Tweet Também Se Vocês Quiserem Ver O Comentário Do Que O Fale Falou Que O Video Zinho Tal Só Que Carinha Lá Coisa De Nerd Lá Cara Ele Distorceu Nossa Falou Merda Para Caralho Distorceu Completamente A realidade Do Brasil Falar Que Na Moral Pessoa Que Fala Que Você Comprar Jogo No Brasil É Mais Barato Que Você Comprar Fora Do Brasil Meu Irmão Vai Tomar No Seu Cu Me Desculpa Vai Tomar No Seu Cu Você Certamente Você Nunca Comprou Um No Brasil Cara Para Falar Que Comprar Jogo No Brasil É Mais Barato Que Lá Fora Pelo Amor De Deus Sabe Tipo Jogo Preto Lançamento Lá Fora Dependendo Do Jogo Cara É Tipo É Muito Mais Barato Que No Brasil De Longe Cara Ainda Mais Depois Eu Lembro Perfeitamente Que Porra Daquela Plata Forma Lá Da Steam Então Cara A Steam Teve Uma Época Isso Se eu Não Engano Até Antes Do Segundo Mandado A Dilma Que Foi De 2016 O Segundo Mandado Dela A Steam Até Antes De 2016 Quando Ainda Não Tinha Esse Imposto De Produto Digital Eletrônico Não Seu Que Das Quantas Esse Imposto Que O Jogo Na Steam Mesmo Quando Era Lançamento Cara Era Super Barato Né Mesmo Já No Valor No Real Já Era Super Barato Porque Era Digital Né E Comparado Ao Físico Por Isso Que Muita Gente Comprava Na Steam Porque A Digital Era Mais Barata Né E Justamente Porque Aquilo O Jogo De Mídia Física Ele Naquela Épo Quando A Steam Ainda Estava Barato O Jogo De Mídia Física Já Estava Na Casa Dos R$230 Por Aí Né R$250 Por Aí E O Digital Tipo Ficava O Mesmo Jogo Lançamento Digital Ficava Coisa Tipo De Se Caso Já Tivesse Promoção Logo Lançamento Na Steam Tipo Ficava Coisa De Às Vezes Até Sei lá R$150 Às Vezes Até R$120 Às Vezes Até Menos De R$100 Tipo R$80 Entendeu Então Assim Muita Muita Gente Comprava Na Steam Por Caso Diz Que Era Muito Barato Mas Por Era Muito Barato Porque Não Tinha Essa Imposto De Coisa Digital Aí Né Que Fizeram Aí Durante Governador De Na Época E Quando Ela Estava No Segundo Mandato Dela Que Super Barato Né Independente Se O Jogo Já Tinha Sido Lançado Há Muito Tempo Ou Não Passou Praticamente Ficar No Mesmo Preço Do Jogo De Mídia Física Ou Seja O Jogo Tal Jogo Que Você Está Esperando Lançamento Na Num Jogo Lançamento De Jogo Digital Você Está Pagando Exatamente O Mesmo Valor De Uma Mídia Física Seja De Playstation Xbox Ou De Qualquer Outro Console Entendeu Então Assim E Você Falar Que Aqui No Brasil É Mais Barato Pagar Vai Tomar No Seu Mano Pelo De Deus Você Só Deve Ter Comprado Joguinho Dólar Aí Pagando Baratinho E Tá Falando Aí Que Que É Mais Barato Comprar No Brasil Que Lá Fora Para De Graça Mano Vai Se Fuder Pelo Amor De Deus É Que Nenhum Cara Do Xbox Mil Grau Falou Lá Se Você Fala Então Que Comprar Jogo No Brasil É Mais Barato Né E Que Vai Prejudicar Indústria Brasileira Se Então Faz O Seguinte Abra Sua Conta Aí Nos Negócios Que Você Tem Sei Lá No Xbox Nexinho Que For E Vamos Contar Quantos jogos Brasileiros Que Você Tem Nas Contas Que Você Tem E Quantos Jogos Estrangeiros Que Você Tem Na Sua Conta Aí Vamos Ver Como É O Nível Da Indústria Brasileira Entendeu Então Sim É Ridículo Basicamente Ele Fez Aquele Maneia De Coisa Completamente Ridícula Sendo Que Ele Próprio Né O Cabiçolinha Né O Vini Lá Do Númer O O Mostrou O Vídeo Dele Mesmo Né Do Cabiçolinha Falando Que Ele Mesmo Né Um Bom Tempo Atrás Aí Falava Exatamente Contra Essa Coisa De Que Os Preços Dos Jogos De Alguém Que No Brasil Tipo Era Caro Pra Que Eu Fiquei Assim Cara Eu Fiquei Assim Caralho Mano Esses Caras Estão Viajando Pra Caralho Né Mas Isso Porque Que Muita Dessa Galera Que Deu Uma Criticada Aqui No No Falling Nesse Tweet Do Falling Criticada Eu Falar Assim Quis Bostejar Lacrar Né Nessa Tweet Do Falling É Simplesmente Aquela Galerinha Da Militância Paga Ou De Idiota Último Mesmo Da Esquerda Né Ou Seja Aquela Galerinha Que Não Compra Jogo Não Joga Porra Nenhuma Só Tá Ali Pra Encher O Saco Né Isso É Militância Né Aí Tem Nego Que Falando Que Igual Giovanna A Por Isso A MBR Não Sai Da Merda Desde Que Era Esse K Que Eu Fale É Minion Tá Explicado A Gente Nem Vai Se Tipo Falando As paradas Tipo Nada A ver O Assunto Tratado É Redução De Posto De Games E O Cara Tá Tipo Assim A Galera Tem Uma Galera Que Querendo Crucificar O Fallen Só Porque Ele Recebeu Uma Ligação Do Bolsonaro E Galera Entenda Uma Coisa O Fallen O Fallen Que Pelo Amor De Deus Aí Você Perguntei Por que Que O Bolsonaro Ligou Para Fallen É Muito Simples Cara O Fallen Além De Ser Jogador Profissional E Já Tem Anos Que Eu Fale Ele É Jogador Profissional O Fallen Cara Eu Acompanho Ele Assim Eu Já Sei Que O Fale É Jogador Profissional Desde A É É S.6 Cara Que Jogava No Time Da Penha Aqui No Brasil Né Aí O S.6 Acabou Competitivo Do S.6 O Fallen Passou Jogo Até O Cross Fire Para Continuar Ganhando Dinheiro Com Jogando Profissional Mente Né A Área De Esportes Aí Foi A Valve Falou Que Iria Lançar Um Novo CS Que Foi Lançado Em 2012 Bando De Filho Da Puta Do Caralho Né Que Critica O Cara Aí Que Nem Sabe Que Tá Falando Coisa Completamente Nada A ver O Assunto Aqui É Redução De Pog Game A Galera Tá Tipo Criticando O Cara Com Bagulho Nada A ver E Tem Alguns Que Fizeram Os Comentários Mais 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 Assim Inteligentes Né Ou Seja Que Realmente Tá Comentário Coerente Ao Assunto Tratado Nem Nome De Coisa Nada A Igual Giovana Por Isso Que MBR Não Sai Da Merda Puta Que Pariu O Outro Que Desperdiçou Uma Oportunidade De Ouro De Se Posicionar Contra Violenta Agressor De Minorias Agora Você Parte Do Problema Que Problema Cara Meu Deus Cara Agora Vocês Entendem O Que É Que Tá Acontecendo Com A Indústria De Videogames Desde Cara Isso É Uma Coisa Que Eu Vim Percebendo Desde 2016 Pra Cá Obviamente Isso Já Pode Tá Acontecendo Há Bastante Tempo Já Mais Atrás Mas Aqui No Brasil Eu Vim Percebendo Esse Tipo De Comportamento Dessa Militância Esquerdista Nos Cara É Desde 2016 Pra Cá Que Eu Vim Percebendo Esse Tipo De Coisa Sabe Que Vem Acontecendo Na Comunidade Gamer Brasileira Comunidade Game Que Nem É Tão Comunidade Assim Né É Que E Sim Desde 2016 Que Eu Vim Percebendo Isso Saca Então Tipo O Cara Vira Pro Fale Falou Desperdição Oportunidade De Hoje Se Posicionar Contra Violenta Agressão De Minorias Agora Você É Parte Do Problema Que Qual Que É Parte Do Problema Veio Então Sim Toda Essa Galerinha Que Faz Esses Comentários Lacrador Que Eu Fale Nesse Caso Você Vê Esse Víde Aqui Entendo Uma Coisa Isso Que Chama Militância Esquerdista Tá Ou Seja Essa Galerinha Que Não Compra Jogo Não Joga Porra Nenhuma Só Fala Merda Enfim É Basicamente Critico Zinho Esquerdista De Bosta Do Twitter Simples Assim Né Ou Seja Galera Que Não Consome Porra Nenhuma É O Gaules Aqui Ó Gaules Dando Moral Que É Grande Dia Verdadeiro Né Então Assim É Essa Galerinha Da Lacration Aí Né Galerinha Não Entende Porra Nenhuma De Esporte Não Entende Porra Nenhuma De Mercado De Game Muito Menos Ainda Quando Se Trata De Negócios Né De Empresa De Games Né E O Falling Né Ele Entende Disso Por Que Porque Além De Ser Joga Profissional Ele Possivelmente O Bolsonaro Ligou Para Ele Cajis Né Porque Ele Ele Não É Só Um Simples Jogador De Esporte Ele Também É Empresário Né Para Quem Não Sabe Né Aí Tem Outros Tweets Dele Aqui Depois Ele Soltado O Vídeo Aqui Né Ele Falando Que O Presidente Começou A Possibilidade De Baixar Os Impostos Na Área Gamer Não Será Uma Redução Grástica De Imediato Já Irá Sinalizar Uma Redução Ainda Esse Ano Com A Intenção De Reduzar Ainda Mais No Futuro De Esperamos Juntos Respondendo Aqui Para Esse Gabriel Oliveira Aqui Depois Eu Fale Fez Outro Tweet Aqui Nós Podemos Reduzir Ou Tirá Os Impostos De Uma Vez Pois Quebra As Companhias Nacionais Que Passam A Competir Com Mercado Internacional Pois É Por Isso O Bolsonaro Chamou Fale Entretando Elas Deve Usar O Tempo De Transição Para Se Adequarem O Dos Negócios Precisa Ser Bom Para Consumidor Sempre Então Assim Aqui Acho Que É Isso Aí Só Que Esses Twitters Lá Mesmo Então É Isso Cara Essa Ridiculeza Que Eu Estava Querendo Mostrar Para Vocês Aqui O Pessoal Querer Criticar Quase Que Sei Lá Crucificar O Fallen Só Porque O Cara Recebeu A Ligação Do Presidente Para Falar Sobre Redução De Imposto De Videogame Na Área De Games Aqui Sendo Que Esse Tipo De Imposto Tá Ele Não Vai Afetar Só A De Games Vai Afetar Outras Áreas Também Como De Informática Produto Eletrônico No Geral E Cois Desse Tipo Entendeu Então Ou seja Não Vai Afetar Só A De Games Afetar Outras Áreas Também E Aí Eu Te Porra Pelo Amor De Deus Né Esse É O Tipo De Coisa Que Muita Gente Vai Pedir Na Anza Principalmente Reduzir Imposto De Alguém Uma Coisa Que Pessoal Vem Pedindo Anza E Se Reclamar Disso Você Tem Ou Você Burro Ou Você Canale Cara Só Tem Essas Definições Aí Não Tem Mais Outra Não Mas É Isso Aí Eu Tava Querendo Passar Para Vocês Sobre Essa Bosta Que Rolou Nessas Ridiculezas Enfim Caso Surgir Mais Treta Assim Nós Comenta Então Isso Valeu Falou E Fui